Fala galera, aqui é o Guilherme, esse é o meu primeiro vídeo no meu canal e eu vou jogar Brawl Stars hoje E vamos tentar subir a décima pra nível 10, então vamos lá E começou aí galera, a partida, vamos lá Vamos lá já pra partida, já tá Tem cara lá, já ó, já tem gente pra cá, ali ó Eita, acertei, acertei um Tem um bardo aí lá, um bull mano, olha aí um bull mano, pegou pra mim Nossa, escapei lindo do bull, consegui escapar do bull Eita, outra décima, nossa, não tem nada, outra décima Cuidado, cuidado, topei Vai dar ruim gente, vai dar ruim já vi É por isso que aconteceu galera, mas é assim né Não é assim porque a gente ganha né Então vamos lá tentar jogar de novo Vamos um em seguida atrás da outra gente Vai Aí ó Ó, caiu com uma cara Nossa Boa mano Que sorte mano, caiu com uma cara mano Vai Vai Cadê os caras mano? Que tapido Lá ó Olha a bomba Olha Vai 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 Acertei Acertei Mas vou acertar Mas vou acertar seu arrombado Seu arrombado Matou Ah mano A cara matou Véi Vamos lá né Vamos reviver aqui Pá Revivemos Vamos jogar aqui ó Que eu sei que tem gente aqui Watch Watch Guard Ó Tem uma ali Ali ó Ela Ai Que isso velho Como assim Agora eu pedi o cara também né Né Que ela varou Peraí Tá Vamos lá E aí galera Começou aqui Eu botei num Botei numa Uma coisa aqui Num futebol Aqui Porque Mais fácil Peguei aqui a bola Já Tá Jogar a bola Pra cá Sabia Eu morri Sempre Tem que ter calma Aí tá Pega E vai Dois caras Até lá Achei Tá tirando Mas é da favela Mas é assim mesmo Ah velho Tá zoando Que o cara ficou Só com isso de vida Botei Ai arrombado Morri Nossa mano Já era pra nós Louco Eita Pega ferrou Nasci Aqui pra frente Pra frente Cara Cara Tem só que tocar Pra frente Mano Toca pra frente Ah mano Sacaneou esse cara Mano Olha isso Mano Literalmente Ele só Era só ele tocar Na minha frente Mano Pra minha frente Que eu conseguia Tá Peraí Então lá Deixa eu pegar a bola Peguei Vem Passou aqui Veio por aqui Olha A bala Não deu Mano Nossa Os caras Veio Com o bando Louco Os caras Veio tudo De uma vez Só Mano É assim Né Peraí Tá tirando Mas é da favela Quer tirar Com nós Aqui Vem aqui Pé de mim Também Tchau Ai morri 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 Muito Ai Tô ferrado Aí Consegui Mano Consegui Ficar vivo Tá quase Morrendo Já Tá assim Né Agora eu fiquei Brabo Cara Agora eu fiquei Brabo Olha o gol Olha o gol Gol Então nós ganhamos Aqui Né Galera Ganhamos Aqui De boa Fui o craque Porque Tipo Eu fui O único Que fiz Gol E é isso Galera Esse foi o Vídeo E deixa O like Aí embaixo Se inscreve No canal O botãozinho Vermelho Aí embaixo E ativa O sininho Falou É nóis Tchau Tchau